O presidente interino Michel Temer anunciou esta manhã, durante reunião com ministros e líderes do Congresso, um conjunto de propostas econômicas para garantir a retomada do crescimento. São medidas para cortar despesas e aumentar o dinheiro em caixa. O objetivo é reduzir o desemprego, promover a ascensão social das famílias e a pacificação nacional. Entre os temas anunciados estão a devolução de 100 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Proposta de emenda à Constituição que limita o gasto público. Extinção do Fundo Soberano, criada em 2008 com a sobra do superávit primário e com royalties do petróleo. Petrobras e pré-sal. Regulamentação de subsídios. Dirigentes de fundos de pensão e estatais com critérios de meritocracia. Reforma da Previdência. O presidente Michel Temer ressaltou que as medidas têm o objetivo de retomar o crescimento da economia, reduzir o desemprego e elevar à classe média a população em situação de pobreza absoluta. Para Temer, este é o momento de buscar a pacificação nacional. Eu quero enfatizar que não será num prazo de 12 dias ou de um mês, dois meses, três meses, que nós vamos tirar o país da crise. Nós vamos levar tempo. Mas se chegarmos todos nós neste governo conjunto a 2018, se formos até lá e pudermos entregar o país para uma eleição tranquila, nós teremos feito o nosso trabalho muito adequadamente. Por isso que eu insisto na tese da pacificação nacional. Temer lembrou da proposta de reforma da Previdência Social, que está sendo estudada pelo grupo de trabalho interministerial, formada em cooperação com as centrais sindicais. Quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isto, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Não é sem razão que 65% da população brasileira, em pesquisa, está a favor de algumas medidas, já digamos assim, pré-anunciadas ou cogitadas para a reforma previdenciária. O presidente falou sobre a devolução de 100 bilhões de reais do BNDES para o governo federal. É um pagamento do BNDES, da sua dívida junto ao Tesouro Nacional. Os senhores sabem que o Poder Executivo, ao longo do tempo, colocou mais de 500 bilhões de reais do BNDES. E hoje há uma disponibilidade capaz de não só continuar a fomentar a produção, como também a possibilidade já pré-acordada, no sentido da devolução ou do pagamento do BNDES para o Tesouro Nacional, de 100 bilhões de reais. Michel Temer falou ainda sobre a proposta de emenda constitucional para limitar os gastos públicos. De 97 a 2015, o gasto primário do governo federal se deslocou de 14% para 19% do PIB. Portanto, observou-se um crescimento anual médico da ordem de 0,3 pontos percentuais no período e de 5,8% do ano acima da inflação. O que é que, portanto, em resumo, as despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Nós hoje podemos nos regozijar por uma ou outra conquista, mas lá na frente nós teremos condenado o povo brasileiro a uma dificuldade extraordinária. Em relação ao Fundo Soberano, o presidente Interino informou que será extinto. Hoje o patrimônio do Fundo Soberano é de 2 bilhões de reais. É uma coisa meio paralisada. O que é que está sendo proposto? Nós vamos, talvez, extinguir esse Fundo Soberano, enfatizo, talvez, que nós estamos examinando, e trazer esses 2 bilhões também para cobrir o endividamento público. O presidente destacou ainda a importância da participação do Congresso para trabalhar com o governo. Eu julguei mais próprio, primeiro, comunicar aos senhores líderes as medidas que vamos tomar. Eu vou pedir aos senhores que cheguem até aqui para eu pré-anunciar a medida e, ao depois, sim, falaremos com a imprensa. O presidente falou ainda sobre o projeto que envolve a Petrobras e o pré-sal. Há um projeto que já foi aprovado no Senado, que é a participação da Petrobras nos investimentos do pré-sal. Eu acho que houve muita discussão a respeito disso. Há um projeto que está flexibilizando, ou seja, colocando a Petrobras, por força de uma decisão do Conselho Nacional de Energia, se ela deve ou não participar, se há interesse ou não de participar de um determinado investimento. O que comemos? A Petrobras é uma empresa que tem que pautar-se pelos critérios de seu interesse. É como se fosse quase um empreendimento privado. Em relação aos subsídios concedidos pelo Executivo, Michel Temer explicou que haverá uma regulamentação para evitar pressões e queda de arrecadação. Nenhum ministério irá apresentar proposta ao Tesouro Nacional que eleve o custo nominal de subsídio implícito em programa de governo. Poderá fazê-lo se houver uma compensação de uma com outra atividade. O impacto fiscal estimado, se assim procedermos, é de uma economia de aproximadamente 2 bilhões de reais ao ano. Temer lembrou que o governo espera fortalecer a economia com as medidas anunciadas. Estas fórmulas que, na verdade, vão permitir reduzir o risco do país, dar mais confiança e, assim, abrir espaço até para a redução estrutural das taxas de juros. O objetivo central é retomar o crescimento econômico do país, em primeiro lugar, reduzir o desemprego, terceiro, alçar ainda aqueles que estão na pobreza absoluta à condição de classe média. O presidente destacou ainda que o governo tem um compromisso com acertos e sempre poderá rever medidas caso seja necessário. Nós somos como o JK, nós não temos compromisso com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. Então, vamos lá.